Ministra do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para interromper monitoramento por celular em São Paulo durante a pandemia. A ministra do STJ, Laurita Vaz, negou o pedido para que fosse paralisado o sistema de monitoramento inteligente lançado neste mês pelo governo de São Paulo para observar o deslocamento das pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. O pedido foi feito por um advogado que pretendia que o habeas corpus valesse para todos os moradores de São Paulo, alegando que a medida de monitoramento é ilegal e ditatorial. O advogado apontou ainda violação aos direitos da privacidade e inviolabilidade das comunicações. Mas a ministra Laurita Vaz lembrou que o habeas corpus preserva o direito de ir e vir e que não ficou claro no pedido de que maneira o sistema de monitoramento poderia influenciar diretamente na liberdade de locomoção dos habitantes de São Paulo. Para a ministra, o habeas corpus impugnou a mera possibilidade de constrangimento, sem apresentar elementos concretos de ameaça ao direito de ir e vir. A relatora destacou ainda que o governo estadual e as operadoras de celular afirmaram que o sistema não permite a individualização dos dados dos usuários. Por isso, a ministra Laurita Vaz negou o pedido de habeas corpus coletivo, já que não é possível identificar, nesse caso, as pessoas potencialmente atingidas. Legenda Adriana Zanotto